Música Preciosíssimo Sangue de Jesus Oi! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Mas primeiro E estaremos com os corações reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Bem, para lembrar Aqui no canal Altieres dos Santos Tem vídeos bem legais sobre as devoções da Igreja Católica para cada mês do ano E para cada dia da semana Depois confere Agora Para começar do começo do início É possível afirmar que a devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Começou há muito, muito tempo atrás Com a sua paixão Sim, piririm Jesus derramou seu sangue por cada um de nós muitas vezes Quando foi machucado pelos guardas Quando colocaram uma coroa de espinhos Quando carregou a pesada cruz Quando caiu de tanto sofrimento Quando foi pregado na cruz Quando o soldado perfurou o seu coração Por tudo isso e muito mais O sangue de Jesus é sinal de salvação do mundo Jesus mesmo na última ceia falou aos discípulos Este é o meu sangue derramado por todos para a salvação do mundo E é isso Como todas as coisas de Deus Simplesmente amor Sabe, o amor de Deus é tão grande Mas tão grande Mas tão grande Que ele mesmo se fez homem por nós Porque nenhuma outra pessoa Nenhum homem Seria capaz de livrar o mundo do pecado Só Deus podia nos libertar E por amor Ele o fez Veio Jesus O Filho amado de Deus Nosso Salvador Ao longo dos tempos A igreja criou várias festas Do Preciosíssimo Sangue de Jesus Mas Somente no ano de 1849 O Papa Pio IX Instituiu a festa como um universal Ele fez isso quando estava exilado Distante de sua terra Durante a primeira guerra da independência italiana Por instituição da festa O Papa pediu a ajuda de Deus para acabar com a guerra Para ter tempos de paz E é claro que o milagre aconteceu Pouco tempo depois A guerra acabou E o Papa pôde voltar para Roma Seu lar A festa do Preciosíssimo Sangue de Jesus Começou a ser celebrada Todo primeiro domingo de julho Mas Depois do concílio Vaticano II Essa festa foi ajustada Para termos todo mês de julho Dedicada ao Preciosíssimo Sangue Com uma missa para lá de especial Em honra ao Preciosíssimo Sangue E é bom lembrar também que A cada missa Refletimos Pensamos Sobre o sacrifício que Jesus fez por nós E repetimos exatamente como ele pediu na última ceia Então Pela transubstanciação O vinho se torna Verdadeiramente o sangue de Jesus E o pão A hoxa Se torna Verdadeiramente O corpo de Jesus Agora Vamos rezar com o coração por essa devoção? Vem comigo Papai do céu E do meu coração Venho aqui Te pedir perdão Pelas vezes que fiz errado E deixei o sangue de Jesus derramado Dá-me sabedoria para melhor escolher E forças Para não deixar o mal vencer Amém Que Jesus te abençoe Nossa Senhora Te guarde Te proteja E que a nossa vontade Seja como Deus deseja E se você gostou do vídeo de verdade verdadeira Escreve um comentário para eu ler Depois curte Compartilha Se inscreve no canal Tchau, tchau 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 Obrigado.